Ok, mas tu sabia que a cadeira do Toy Story Valley tem uma função muito interessante que pode te ajudar principalmente no começo do jogo? Pois é, essa querida cadeirinha que a gente tem aqui com a gente, pode ajudar a gente a ir muito no começo do jogo. Por exemplo, se a gente vir aqui, né, que a gente compra uns animaizinhos, e a gente tentar passar pela porta pra pegar o shorts do prefeito, a gente não pode porque a gente não tem intimidade suficiente. Mas agora seus problemas acabaram, porque essa simples cadeirinha da tua casa aqui vai te salvar. É só a gente chegar aqui perto da porta, virar a cadeira pro outro lado, colocá-la aqui, sentar na cadeira, e pronto! Você não tem intimidade suficiente, mas passamos, estamos aqui dentro do quarto, olha só isso aqui. Agora a gente pode pegar aqui o shorts bem devagarinho, porque ela tá dormindo ali. Mas e agora? E pra sair do quarto, como é que a gente faz? A gente não consegue, a gente tá preso. Pode ficar tranquilo, é só pegar a cadeira, virar de novo, e fazer a mesma coisa. Senta, sai dela, e pronto! A gente tá aqui fora. Mas então era isso, muito obrigado quem acompanhou até aqui, se inscreve no canal pra ajudar a gente a crescer nessa comunidade maravilhosa que é Sardew Valley. E até o próximo vídeo, tchau, tchau!